Vamos lá para a redação mais uma vez com o amigo Salso Killer para falar sobre o mundo da bola e as homenagens dos fãs também de artistas, de celebridades ao rei do futebol Pelé Isso mesmo Samuel Sintra, o Corpo do Rei foi liberado hoje pela madrugada às duas e meia da manhã, foi direcionado para a Vila Belmiro campo que revelou o nosso rei ao mundo todo e dessa forma já nas primeiras horas da madrugada os fãs já aguardavam a chegada do Corpo do Rei para que pudessem homenageá-lo E desde as primeiras horas do dia, assim ó Fila, jovens, crianças, idosos, pessoas, torcidas do Santos e de outros clubes foram prestar a sua última homenagem ao grande rei do futebol que eternizou a seleção brasileira com seu tricampeonato um único atleta de futebol a conquistar três vezes a Copa do Mundo Muita emoção por parte de familiares, amigos, ex-companheiros de clube, da seleção enfim, um momento de muitas homenagens ao grande rei do futebol e a gente acompanha aqui rapidinho também, devido ao avançado horário a homenagem que a FIFA pretende fazer junto com os países que fazem parte da FIFA e a gente acompanha aqui no JR23 A família do Rei Pelé recebeu nesta segunda-feira, durante o funeral do maior astro do futebol brasileiro as condolências do presidente da Federação Internacional de Futebol, Gianni Infantino Filhos e a esposa da lenda do futebol acompanham na Vila Belmiro, em Santos o adeus de milhares de fãs ao eterno Camisa 10 Infantino aproveitou a ocasião para anunciar que vai pedir a todos os países membros da FIFA que batizem pelo menos um estádio com o nome de Pelé, em homenagem ao ex-jogador que morreu na semana passada, aos 82 anos De acordo com o presidente da entidade, a lenda do futebol merece a homenagem e os jovens têm de saber e lembrar quem foi o rei do futebol O velório de Pelé, o único jogador a vencer três Copas do Mundo começou na manhã desta segunda-feira na Vila Belmiro, Casa do Santos onde jogou quase toda a carreira Além do presidente da FIFA, foram à Vila Belmiro para se despedir do maior jogador da história os presidentes da CBF, Edinaldo Rodrigues, e da Comembol, Alejandro Domingues O velório no estádio, aberto ao público, será sucedido por um cortejo fúnebre por Santos na terça-feira para depois o corpo do ex-jogador ser sepultado em uma cerimônia reservada à família